Foi na Lapa que eu nasci, foi na Lapa que eu aprendi a ler, foi na Lapa que eu cresci, e na Lapa que eu vou morrer. A Lapa também tem a sua igreja, pra que todo mundo veja onde eu fui batizado. A Lapa, que hoje não há mais conflito, fica no quinto distrito onde eu fui batizado. Um samba, um sorriso de mulher, bate-papo de café, eis aí a Lapa. Eis aí a Lapa, eis aí a Lapa, eis aí a Lapa. Foi na Lapa que eu nasci. A Lapa, eis aí a Lapa, eis aí a Lapa, eis aí a Lapa.